Olá, então bem-vindos aqui ao vídeo de setembro. E neste vídeo vamos ter aqui uma mistura entre as plantas que vinham do verão e que começam a dar os seus últimos sinais e as plantas novas que estão agora a ser postas no terreno para termos comida no outono e no inverno. Então, começando pelas que cá estavam, temos ali o feijão verde, que as folhas já estão a ficar um bocadinho amarelas, mas pronto, que ainda vai dar bastante feijão verde, esperamos nós. Temos aqui as corjetes, que também foram postas, foi a segunda cimentera de corjetes, a primeira foi posta na primavera e deu corjetes no verão. Esta foi colocada no verão, foi colocada em julho ou início de agosto e está a dar agora corjetes em setembro. No entanto, como se vê, a folha está esbranquiçada, está coberta com um fungo que faz esta cinza e isto não é bom para a saúde da planta. Aqui temos bastante feijão verde, que ainda está agora a crescer, portanto, como vemos, ele ainda nem sequer começou a subir pelas trempos. Foi colocado bastante tardiamente. E, portanto, estas folhas ainda estão muito verdes, escuras, muito sadias, mas como vai entrar a umidade, elas rapidamente poderão deteriorar-se. Aqui, neste lado, que tinha sido feijão verde plantado mais cedo, temos as folhas mais amareladas, portanto, um sinal de fraqueza da planta. Esta planta não deu muito porque, quando era na altura do calor, que o julho e o agosto foram bastante quentes, aqui a flor caía e, quando a flor cai, depois não se consegue desenvolver a vagem. Como se vê, a flor que está aqui na ponta é depois onde cresce a vagem, que depois vai ganhar tamanho e vai fazer o feijão. Portanto, uma vez que o calor faz cair a flor, depois não há feijão para ninguém. Essa é a lógica. Agora, passando para falar da horta nova. Na horta que agora começa, temos ali, por exemplo, as couves, couves que vão ser colhidas no outono e no inverno, e, ao lado, também temos alfaces. Portanto, e depois, em cima disto, temos uns fetos que eu cortei e coloquei ali para fazer, assim, uma sombrinha para que estas plântulas, tão frágeis, não se choquem com o calor de 30 e tal, 35 graus, que ainda pode fazer durante o dia. A terra também tem que estar bastante umedecida. Portanto, estas plântulas, enquanto são pequeninas, nunca lhes pode faltar a umidade e não devem ser sujeitas a temperaturas muito elevadas. Portanto, estes são os truques para que as plântulas que são transplantadas a partir de um viveiro possam ter uma taxa de sucesso bastante elevada. Aqui, também, a técnica de estar a pôr alfaces e couves ao mesmo tempo é porque as alfaces vão ter um crescimento de cerca de dois meses. Em dois meses, portanto, setembro e outubro, nós estaremos a colher as alfaces e depois as couves, em outubro, começam a ganhar volume e depois iremos colhê-las em novembro ou dezembro. Portanto, aí já as alfaces cresceram, já foram colhidas e, finalmente, depois ficam as couves já desenvolvidas, já com bastante tamanho, a aproveitar todo o sol que ali passaram. Ok? Pronto. Ali daquele lado também temos uma sementeira tardia de feijão rasteiro e o truque para esta sementeira tardia é bastante água. Portanto, o feijão, tal como um feijão seco, fica ali na terra sem lhe acontecer nada, mas se estiver em umidade, ele começa a enraizar e começa a ganhar volume. Portanto, vemos ali o expressor que esteve a funcionar a noite inteira e, como vemos aqui, o terreno está encharcado e, portanto, isso é o truque para fazer crescer o feijão, que, aliás, já seria aqui o primeiro pezinho de feijão. Portanto, apesar de estarmos no início de setembro e de ser uma sementeira bastante tardia, pode ser que este feijão rasteiro ainda nos consiga dar uma quantidade razoável. Pronto, depois ali voltamos a ter alfaces, aqui um terreno só com alfaces e com os seus chapéuzinhos. Este terreno também é um terreno sombreado por estas árvores que lhe fazem sombra e, portanto, não tendo muito sol é mais propício a plantas como as alfaces que gostam de água, mas em relação ao sol podem tolerar alguma sombra. E, pronto, assim que vamos finalizar este vídeo, aqui a ver as acelgas que aguentaram o verão, mas que já estão a dar uns sinais de fraqueza, portanto, nós vamos pudando as folhas e, com isso, a planta vai concentrando o vigor nas folhas que ficam. Portanto, também é um truque para aumentar a longevidade da planta, herdando alguma poda. E, pronto, não nos alongamos mais no vídeo. Já há aqui imensas dicas para este setembro, que é colocar as couves e as alfaces e tudo o mais que se puder colocar, como cenouras, baterrabas, portanto, essas coisas que são próprias do inverno. Essas têm que vir já para a terra, porque, muito rapidamente, vamos começar a ter dias curtos de sol e, aí, as plântulas já têm que ter as suas folhas criadas, como estas duas couves aqui. Já têm, digamos, os seus painéis solares abertos para poderem captar o máximo de sol e conseguirem ter um ciclo vegetativo ativo durante os meses mais frios do ano, ok? Então, vá. Até ao próximo vídeo.